Oi gente quero mostrar para vocês a terceira fase da reforma aqui na minha casa aqui minha antiga área como eu falei que eu vou fazer uma cozinha aqui né uma cozinha aqui para fora olha a bagunça gente vocês não tem noção de como tá aqui já está pronto praticamente é aqui é um contrapiso que fala né ali do lado vai a churrasqueira ali onde tem aquele murinho aberto vai fechar vai ter a churrasqueira e um balcão um balcão aqui para mexer com a carne é então deixa eu clarear é isso mostrar direito aqui então aqui vai ter um balcão como eu já disse aqui onde tem esse murinho vai levantar e vai ser um balcão aqui do lado de fora vai ser o tanque aqui a máquina de lavar e aqui do outro lado vai ser a pia e fogão e ali vai ser os armários os antigos armários da minha cozinha os antigos armários da minha cozinha ali que vai ficar a joia e dando uma notícia para vocês da Cosimax que me patrocinou gente a Cosimax eu vou numa reunião lá na indústria da fábrica da fábrica da Cosimax daqui 15 dias é para o projeto final da minha cozinha aonde eles vão me dar uma cozinha completa é né da Cosimax tudo que já tinha falado que eu já fui na fábrica até então daqui 15 dias vai ser a reunião para um projeto final para a instalação da minha cozinha que vai ficar tudo de bom gente essa área vai ficar muito show vai ficar muito show aquela parede ali eu vou revestir né chover tá meio mole aqui ainda eu não posso pisar mas eu vou dar volta ali eu vou mostrar o o quintal para vocês Oi gente olha como que tá frente da minha casa porque isso daqui no final do ano gente também eu vou mudar tudo aqui vou colocar um portão eletrônico vou fechar outra parte ali isso daqui é a bitoneira aonde é faz a massa do cimento a gente olha a sujeira o carro tá até no vizinho outro carro da Giovana também o outro carro da Giovana vai ser entra aqui a noite que ela saiu mas o meu tá guardado no vizinho e ele lá do você olha a sujeira ali eu já comprei o piso eu já comprei o piso olha só a sujeira olha gente vê bem isso como é que tá minha casa ainda bem que eu tenho alguns vídeos gravados né ó vou mostrar para vocês o piso que eu vou colocar na minha área e no meu quintal deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui gente vai ser esse piso aqui ó ele ele é ele é antiderrapante ele é antiderrapante ó ele não derrapa quando você tá lavando tudo olha que lindo que vai ficar esse vai ser o piso da minha área e do meu quintal é antiderrapante antiderrapante lindo né parece uma pedra coisa mais linda né então ele tá aqui todo coberto tá aqui todo coberto nossa que tá dando vergonha de ver de tanta sujeira olha ó no final final do ano eu vou modificar toda a frente aqui na minha casa porque aqui é grande minha casa é grande gente a minha casa tem 250 metros quadrados e o quintal juntando corredor e o quintal dá 150 metros quadrados é muita coisa né esse jardim aqui vou arrumar ele no final do ano aqui ó mas aqui é grande olha só a garagem cabe três carros a minha casa é grande gente é grande aqui demais então aqui lá dentro dá para colocar três carros e fora aqui ó aqui fora porque aqui onde eu moro é uma área comercial né lá os muros tá descascando então aqui vai ser um portão eletrônico vou colocar interfone e essa parte aqui gente eu vou fechar vou colocar cerca elétrica em cima aí vou fechar tudo né aqui é meu pé de cá aqui ó tá vendo meu pé de cá aqui agora vou mostrar lá no fundo aqui ó tá vendo para vocês a gente deixa eu falar para vocês esse portão aqui ó esse portão de correr eu vou trocar ele eu vou colocar uma porta é uma porta fechada ó porque deu problema lá embaixo ó e tá com dificuldade de abrir ó enferruzou tudo lá então vou colocar um outro tipo de porta aqui então esse daqui eu vou arrancar aqui ó esse portão aqui deixa eu ver se eu consigo abrir aqui ó ai conseguiu olha aqui gente olha aqui atrás como é que tá é grande aqui por isso que eu falo para vocês quando terminar a obra eu vou falar para vocês quanto que eu gastei nessa nessa obra toda até agora tá em 15 mil reais vou falar para vocês que aqui até agora tem 15 mil reais eu comprei meu tanque ó ele é esmaltado é um tanquinho grande é um tanque grande ele é esmaltado ó brilhante para combinar com o piso né aqui é a porta fechada que eu vou colocar aqui no lugar dessa de vidro ó vai ver o sujeira as coisas do dos pedreiros né eu deixei meu pé de luva aqui ó gente aqui vai ficar vou pintar todos os muros os muros vai ser é textura vai ser todo textura agora bora lá olha só a sujeira a churrasqueira que depois vai montar tudo lá né vai vendo olha só tem um cachinho de uva lá ó bem pequenininho olha só vai vendo a sujeira gente aqui a soleira as duas soleiras ali olha só aqui foi trocado todo encanamento tudo 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 isso daqui é para a entrada da casa dos pedreiros aqui vai fechar olha vou mostrar minha área daqui aqui quando a gente fizer churrasco vai ter um lugar para sentar ó o murinho para sentar a banquetinha né aqui nesse canto vai ficar churrasqueira e o balcão depois vamos envernizar tudo aqui os pedreiros vão envernizar vou fazer textura nessa parede aqui olha o tamanho do corredor gente essa casa é muito grande ela tem mais de 200 metros quadrados acho que é 250 agora que foi aumentado vai ter muito mais né e olha só que área maravilhosa agora o quintal quintal já secou aqui vai ser colocado o piso na olhada saída de água ali vai ser mais uma saída de água ali agora deixa eu mostrar aqui para vocês olha que lindo que vai ficar gente olha só que quintal olha tá olhando tá vendo gente olha que quintal maravilhoso como eu disse a minha casa é alta o telhado dessa casa tem quatro metros de altura aqui ó no fundo tá vendo aqui gente nesse canto aqui eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui eu vou colocar aqueles bancos de praça de jardim vou colocar queijo de madeira aqui eu vou colocar dois bancos para sentar à noite e olha só a altura mostrar aqui eu vou colocar aqui pra vocês olha só como é alto olha tá vendo olha que quintal mais gostoso que tá gente tá vendo então tá ficando uma coisa maravilhosa né tá ficando maravilhoso aqui vai ficar muito gostosa minha casa eu vou comemorar a festa de um milhão aqui em quando eu fizer um milhão vou fazer um churrasco para comemorar olha aqui e olha aqui e olha tá vendo gente que maravilha aquela bagunça lá não vai ficar não e lá vai ficar coisa mais linda que lá vai cair tudo fora minha antiga área lá ó a gente então ó como eu disse até agora gastei 15 mil reais ainda tem ó piso para sentar o acabamento tem que trocar o revestimento lá dentro da cozinha para vir a minha nova cozinha da cozimax que eu tô muito feliz eu tô muito feliz gente tô muito feliz ai meu deus como eu tô feliz bom então a gente eu vou terminando por aqui e depois eu mostro mais da reforma aqui na minha casa bom então até mais